Oi, tudo bom gente? Sejam bem-vindos aí a nossa casa. Hoje eu e a Laurinha vamos fazer um tour aqui pra vocês, porque muita coisa mudou desde a última vez que a gente fez um tour aqui pela casa e a gente vai mostrar tudo em detalhes pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Tem muita coisa aqui em casa que foi nós mesmos que fizemos, outras coisas a gente comprou, então ao longo do vídeo a gente vai explicando tudo certinho pra vocês. As mudanças pro último vídeo já começam pela porta, né? A gente tocou de porta porque a outra porta que a gente envergou, acontece né, madeira, às vezes a porta enverga e daí ela já não tava mais fechando, a gente teve que trocar. Então essa aqui é a nossa sala e começando aqui com o nosso maravilhoso hall de entrada, a gente tem esse quadrinho aqui que a gente usa pra pendurar as nossas chaves, então aqui tem chave do portão, chave da moto, aqui tem esse quadrinho aqui, a gente comprou um quadrinho simples na lojinha de R$1,99 e a gente colocou essa moldura aqui de madeira pra dar um charme, deixar ele mais rústico. E aqui no cantinho tem aquele bilhetinho que eu fiz pra você no café da manhã, lembra? Quem aí assistiu esse vídeo vai lembrar. E aqui em cima também tem um relógio, que é só decorativo porque não funciona, acho que desde que a gente comprou ele... A gente nunca colocou pilha. Sim, mas ele é bonitinho porque ele é meio rústico também, né? Tem esse detalhe que parece ser madeira. E uma das coisas mais estranhas, assim, que você pode notar aqui em casa é que a gente não tem sofá. A gente até tinha um sofá aqui em casa, mas a gente acabou vendendo porque não era muito útil pra gente. Eu sempre falo que a casa tem que servir o propósito que a gente precisa, né? E o sofá a gente acabava não utilizando tanto, e por isso que a gente colocou essa mesa aqui pra substituir o sofá, porque a gente usa muito mais uma mesa de jantar pra receber as pessoas aqui em casa, pra gente jantar e almoçar todos os dias. E essa mesa aqui foi a gente que fez. Tem um vídeo aqui no canal mostrando, porque ela foi feita com um cano de PVC, e essa parte de cima aqui, que é a tábua, a gente achou na rua, porque era uma porta também que envergou e a pessoa jogou fora. E a gente passou um verniz nela, fez os pezinhos de cano de PVC, mostrou tudo naquele tutorial, ficou bem legal. Mas um adendo que eu quero deixar aqui nesse vídeo, depois que a gente finalizou, a gente percebeu que a mesa ficou um pouquinho bamba. E a gente seguiu as dicas que vocês deixaram nos comentários de encher os canos de PVC de cimento. Muito obrigado. E assim virou uma ótima mesa aqui pra nossa casa, e a gente usa bastante. Essas cadeiras a gente comprou no site da Móbley. Foi um dos lugares mais baratos que eu achei na época que eu comprei. E eu acho que dá todo um complemento pra mesa, porque tem o preto aqui do assento, que combina com os pés da mesa de PVC, e ela dá um visual bem rústico, industrial, que é o estilo que a gente gosta de decorar a nossa casa. Aqui em cima da mesa a gente tem quatro nichos, um tem a letra J e o outro tem a letra A, de José e Ana. E a gente comprou essas letrinhas aqui em loja de artesanato, e nós mesmos pintamos com tinta spray, eu achei que ficou bem legal. E em cima tem uma canequinha dos Minions, e embaixo tem o Chang Lee. Quem aí gosta de assistir Trato Feito já vai saber quem que é, que tem um programa no History Channel, e a gente é muito fã e o meu irmão trouxe pra gente quando ele foi pra Las Vegas e conheceu lá a loja de penhores. Eu achei muito legal. Daí a gente colocou pra decorar aqui a nossa sala de estar. E esse ano a gente fez um vídeo aqui no canal, fazendo esse quadrinho de metas, e eu sempre falo pra colocar o quadro de metas num lugar onde você visualize todos os dias. Então a gente resolveu colocar aqui na sala, pra todo dia a gente estar lembrando dos nossos objetivos. Se você não assistiu aquele vídeo, esse e todos os outros vídeos que eu vou falar aqui vão estar linkados no box de descrição pra você depois ir lá conferir. É essa aí que a gente está buscando, né, pra esse ano. Sim, aqui a gente tem três quadrinhos, né. Esse aqui a gente ganhou de presente de um amigo nosso. Esse quadrinho aqui eu comprei pra decorar essa nossa área aqui, que era onde a gente gravava a maioria dos vídeos sentados aqui. Quem é fã do canal desde o comecinho vai lembrar desse fundo aqui. E lembrando também pra você se inscrever no canal pra ajudar a gente a alcançar a nossa meta de um milhão de inscritos. Eu sei aí que metade das pessoas que assistem aqui o canal ainda não tá inscrito. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de se inscrever aqui. Então já se inscreve pra você poder acompanhar todos os próximos vídeos que vão sair. E aqui em cima tem uma nossa fotinha no porta-retrato que a gente fez quando a gente foi pra Ilha do Mel, né. Sim, a gente comprou um porta-retrato simples de plástico, colou um pouquinho de areia e as conchinhas que a gente recolheu na praia. E eu achei que ficou muito legal esse visual aí combinando com a foto mais praiana. E aqui embaixo eu acho que um dos quadros mais desejados que foi a nossa plaquinha de 100 mil inscritos que a gente ficou muito feliz quando recebeu, né. Sim. Depois de três anos fazendo vídeo no canal finalmente conseguimos a nossa plaquinha e agora a gente tá em rumo da plaquinha dourada, né. De um milhão. E eu aqui filmando e a Laurinha aqui no colinho da mamãe só curtindo o tour, né, criança. Olha, Laurinha, gostoso, gente. Que fofinha. Ai, gente, tá cheio. Agora tem duas de você no vídeo. Tem duas. E esse espelhão aqui é uma ótima dica pra você que tem uma casa pequena como a nossa. Nossa casa tem 60 metros quadrados. Ela até aqui não é tão pequena. Mas o espelho ajuda a dar uma ampliada no espaço e ele faz toda a diferença. A gente comprou esse espelho aqui numa vidraçaria aqui da minha cidade mesmo, de Foz do Iguaçu. E ele já veio com essa moldura aqui de madeira pintada. E eu achei que ficou bem legal porque deu uma composição aqui pro ambiente. E é claro, um espelho legal pra gente tirar selfies pra postar lá no Instagram. Se você não me segue no Insta, eu vou deixar rolando aqui do lado. É arrobando underline book. Lá você acompanha um pouco mais da nossa rotina no dia a dia. E o legal é que ele vai até o chão, praticamente até o teto, né. Sim, ele pega um espelhão de corpo inteiro que eu acho que é muito importante também, né. Você ter um espelho pra você se ver inteiro em casa. Esse quadrinho de bike aí tem uma história legal, né. Sim, esse quadrinho eu tava passando na frente de uma bicicletaria aqui em Foz e eu vi uma caixa com essa bicicleta aqui de papelão. E daí eu falei, nossa, que desenho legal, né. Aí peguei a caixa de papelão, levei pra casa. Depois levei na mesma vidraçaria que eu comprei esse espelho e pedi pra eles emoldurarem pra mim. E a gente tem esse quadrinho aí desde a nossa primeira casa, né. Sim, eu adoro porque eu era ciclista, né. E uma bikezinha aí fica... Olha, fica muito bonito esse quadro. Eu adoro. Sim, eu adoro também. Tão simples a gente achou na rua. Sim. E aqui a gente tá no corredor. Atrás de mim é o banheiro. Aqui desse lado é o nosso quarto. E aqui é o nosso estúdio de gravação. Parecia um aeromoço, né. A direita, esquerda. Saída de emergência atrás de mim. Pra onde vamos primeiro? Pra onde você quiser, meu amor. Se que manda, o tour é teu. Tá, vou mostrar o banheiro primeiro, então. Aqui no chão, do lado de fora, a gente deixa a água e a comida da Laura. É delícia. É, é comidinha da criança. E aqui o banheiro, ele é bem simples. Não tem nada demais. É só o vaso, a pia. Aqui tem o nosso cesto de roupa. A caixinha da Laura, que é tampada. Que essa eu acho uma ótima dica pra quem tem gato em casa. Comprar essas caixinhas tampadas. Porque evita muito de o banheiro ficar fedendo com as necessidades do gatinho. E aqui é o nosso box. A gente tem esse box de vidro. Ele não veio junto com a casa. A gente instalou depois. Mas eu acho muito importante ter o box, né? Pra você não precisar ficar puxando água. Porque isso era um problema antes, né? Quando a gente morava de aluguel. Lembra que a gente tinha aquela cortininha de plástico? Sim, a gente ficava grudando nas costas da bosta. E esse aqui é muito melhor. Eu adoro. E agora, saindo do banheiro, vamos pro nosso estúdio. Esse aqui é o nosso estúdio, barra closet, barra escritório, pro José editar. A gente passa bastante tempo aqui. Principalmente quando o José tá editando. A gente fez um vídeo montando esse estúdio. Só que depois que a gente fez esse vídeo, a gente fez algumas modificações aqui dentro. Porque a gente percebeu que ia ficar melhor dessa forma aqui que a gente vai mostrar pra vocês. Então, nessa parede, a gente tem essas três gradezinhas. Que eu peguei do meu antigo trabalho. Tava sobrando lá essas grades, que é de colocar roupa. E eu peguei três delas, coloquei esses ganchinhos de prendedor de roupa. E aqui a gente tem as fotinhos da nossa viagem pros Estados Unidos. Que a gente foi pra Orlando. Tá cheio de vlog aqui no canal dessa viagem. Se você não conferiu, vale a pena assistir que tá bem legal. Eu sei que muita gente vai perguntar como que faz essas fotinhos de Polaroid. E tem um aplicativo chamado Peak College. E a gente fez nele e depois só mandou revelar numa... Foto. Eu chamo de foto. Mas manda revelar lá no foto. É, a gente mandou revelar numa loja que revela fotografias. E como esse quarto aqui é o nosso estúdio, a gente resolveu encher ele de plantinhas. Tem essa mais compridinha aqui que é a jibóia. Tem algumas plantinhas aqui na lateral. Que fica bem bonito quando a gente vai gravar os vídeos. Aqui tem umas samambaias também dos dois lados. Pra compor assim e deixar mais decorado. E a gente adora as nossas plantinhas. Aqui em cima também do closet tem outra jibóia. Essa aqui tá bem compridona, olha só. Chegando aqui pro lado. Tá linda, né? E essas plantas aqui são ótimas pra área interna. Porque a gente não é muito cuidadoso. Não entende muito de planta. Você, né? Porque eu sou cuidadoso sim. Eu rego praticamente todos os dias essas plantinhas aí. Cuido. Tá, mas elas são resistentes, né? Elas são plantinhas resistentes e boas pra deixar dentro de casa. Aqui daí tem o nosso closet. A gente escolheu ter um closet só pros dois. A gente tinha dois closets antes porque a gente tinha mais roupa. Mas depois da gente fazer muitos desapegas, a gente acabou diminuindo bem a nossa quantidade de roupa. E agora todas as nossas roupas cabem nesse closet aqui. E ele é aberto. Que eu acho que fica melhor pra visualizar. A gente separa todas as peças por cores. E aqui tá junto as minhas e do José. Aqui embaixo o José tem mais camisetas, mais calças, bermudas. E aqui também tem os nossos sapatos. Aqui tem gaveta de pijama, de calcinha, cueca. A gente não vai abrir, né? Porque não é muito interessante. E aí atrás tem a nossa incrível luminária. Isso. Esse aqui a gente usa como iluminação pros vídeos aqui dentro. E a gente colocou em cima desse tripé aqui, que eu acho que facilita bastante pra gente poder regular exatamente a altura que a gente quer. Aqui tem o outro tripé também, que a gente usa com essa câmera aí, pra gravar os vídeos aqui sentado. Aqui no chão tem esse mega tapetão aí, que vocês acompanharam a gente comprando naquele vídeo que a gente fez montando tudo aqui. Quem assistiu aquele vídeo sabe até quanto custou esse tapete. Aqui nessa parede a gente colocou também dois quadrinhos decorativos. E com a temática de plantinhas, né? Pra combinar com todas as plantas que tem aqui nesse quarto. E tudo também nessa madeira aqui, pra deixar uma vibe mais rústica, mais... Verde. Mais verde. E essa aqui é a minha workspace aqui na minha table, né? É, aqui onde o José edita os vídeos. E a gente tem duas mesas justamente pra não misturar as coisas, né? Ali é onde a gente faz as nossas refeições e aqui é a estação de trabalho do José e minha também, porque a gente reveza aí pra usar o notebook. E aqui tem a cadeira de trabalho também, que não é das melhores, né? Pra trabalhar, mas é o que tá tendo por enquanto. E essa coisa maravilhosa que tem aí agora na nossa área de trabalho. Sim, esse aqui é um quadro que a gente ganhou de um inscrito aqui do canal, que ele é artista. É o Gabriel Bode. Eu vou deixar o Instagram dele aparecendo aqui. Vocês vão lá conferir o trabalho dele, porque é incrível. E ele deu de presente pra gente. Essa aqui é uma foto que a gente tirou na nossa última viagem que a gente foi pra Nova York. E eu simplesmente amei, né? Imagina, quem que não gostaria de ter um quadro assim em casa? E esse móvel aqui era o nosso outro closet, igual esse que eu mostrei pra vocês. Só que aí a gente precisava reutilizar ele de alguma forma, porque a gente já não tava mais usando pra colocar as nossas roupas. Então a gente dividiu ele em dois. E esse móvel aqui ficou como um aparador, com duas gavetas. Aqui é onde a gente guarda papeladas, coisas eletrônicas. Aqui em cima tem um baúzinho, que é o que fiz. Quando a gente comprou em MDF, eu pintei ele de preto também. Tudo pra combinar com as ferragens pretas, que a gente já tem. Aqui tem umas luzinhas, que é da nossa antiga árvore de Natal, que a gente fez aqui. E agora a gente usa ela aqui pra decorar esse nosso fundo, que a gente grava os vídeos. E aqui, nesse quarto, é isso. Agora vamos ali pro nosso outro quarto, onde a gente dorme. Aqui no nosso quarto, onde fica também a minha penteadeira, o José fez essa prateleira aqui pra mim. A gente mostrou em vídeo, foi o meu presente de dia dos namorados. E nessa prateleira aqui tá escrito Love. O vídeo e todos os detalhes de tamanhos, medidas, vai tá aqui também no box de descrição. Você vai lá conferir, porque eu simplesmente amei essa prateleira. Ela é de madeira maciça e eu acho que dá todo um charme aqui pra minha área de penteadeira. Aqui tem algumas decoraçõezinhas. Tem a canequinha que eu ganhei da Nat, do Me Poupe. Olha só a Margarete aqui, que legal. Aqui tem uns livros, minha agenda também, um globinho de mapa mundo, umas decoraçõezinhas. E aqui embaixo tem todas as minhas maquiagens, produtos pra cabelo. Tá tudo separadinho aqui em algumas divisórias que eu coloquei. E tem também esse espelho e a gente também deixa os nossos óculos aqui, porque dessa forma a gente consegue visualizar melhor tudo que a gente tem e usar mais. E essa minha penteadeira foi que a gente fez ali, que a gente dividiu o guarda-roupa em dois. E essa parte de cima a gente usou pra fazer a penteadeira e eu achei que ficou super legal. A gente colocou também outra cadeira, daquela de madeira, da mesma que tem no escritório aqui. Aqui a gente tem a TV normal, uma TV simples. Não é nem smart, a gente sofre com isso, que tem que colocar o computador aqui, conectar no HDMI. E porque agora a gente tá assistindo uma série muito legal, né? Sim, a gente tá assistindo Dark. Quem aí tá assistindo, já assistiu, a gente tá quase acabando e a gente tá amando, né amor? Sim, muito da hora essa série. E aqui tem algumas fotinhas naquele mesmo formato de polaroid que a gente fez com aquele aplicativo que eu já falei. E todas as paredes aqui da nossa casa são brancas, porque eu acho que dessa forma deixa os ambientes mais iluminados e a gente acaba não enjoando, né? Mas a gente quis dar um toque de cor aqui. E aí Laura, é hora do banho então? O que acha? É hora do banho, né meu amor? Mas a gente quis dar um toque de cor aqui no nosso quarto, com essa nossa cabeceira de Capitonê. E a gente fez essa cabeceira aqui também num vídeo. Deu um pouquinho de trabalho, mas foi super legal e a gente conseguiu gastar bem pouquinho pra fazer ela. Então valeu a pena. E aí tem o nosso ventilador da Apple. A tecnologia se torna inovação. Que a gente consegue controlar pelo celular, né? Velocidade, intensidade, tudo pelo celular. E aqui a gente colocou também duas plantinhas pra decorar o quarto. 99% das plantas da nossa casa são reais. E essa aqui também é uma planta bem resistente pra ter dentro de casa. Só não me pergunte o nome, porque eu não lembro. Também não lembro o nome. Quem souber aqui, escreve aqui nos comentários. E antes da gente sair do quarto, só vou compartilhar dois detalhes com vocês aqui sobre a nossa cama. A nossa cama, o colchão é de mola. E essa parte aqui de baixo é um baú. Então a gente consegue guardar malas, cobertas, lençóis. Todas as coisas que vocês não viram lá no nosso guarda-roupa é porque a gente guarda aqui embaixo. E eu acho que essa é uma excelente forma de economizar espaço. E agora eu vou compartilhar com vocês uma dica que mudou o nosso sono, né amor? Sim, ficou muito melhor. Eu me sinto numa nuvem agora. Sim, porque a gente tinha esse nosso colchão aqui de mola, mas ele é muito velho. Desde antes da gente se casar, já tinha esse colchão. Pra gente não comprar um colchão novo, o que a gente fez? A gente comprou esse Pillow Top. Esse é o nome, você pode pesquisar. Tem vários sites na internet, tem de todos os preços. A gente comprou o mais baratinho que a gente achou. E ele é como se fosse um mega travesseirão que cobre o colchão inteiro. E dessa forma tudo fica muito mais macio. Nossa, o colchão fica uma delícia pra dormir. Não dá nem vontade de levantar. Então essa é uma excelente dica. Se você tiver com o seu colchão muito velhinho em casa, mas não quer trocar, dá uma pesquisada aí em Pillow Top, que vocês não vão se arrepender. Acho que aqui não tem nem muito o que falar, né? O pessoal já conhece bem essa nossa cozinha. Sim, eles conhecem bem, porque a gente já gravou vários vídeos aqui, né? A nossa cozinha a gente fez planejado, que a gente teve dificuldade de achar uma bancada que coubesse aqui de uma forma legal. Então a gente mandou fazer, mas a gente pesquisou bastante e achou um carinha que fazia bem baratinho pra gente, né? Que mora logo ali. E aqui os nossos móveis são todos de MDF. Todas as nossas louças cabem aqui tranquilamente, que a gente não tem muitas. Mas o lance aqui dessa casa é que tudo que a gente tem, a gente aproveita e serve algum propósito pra gente. Ou seja, decorativo ou de utilidade mesmo. Isso é uma das coisas que eu mais gosto aqui, porque nada fica parado, né amor? Aqui a gente acha utilidade pra tudo. Já pegou a tua ferramenta de jardinagem? Já! Aqui tem as gavetinhas também, nosso fogãozinho. Velho de guerra, nosso fogãozinho. Sim, mas continuamos usando, seguimos firme e forte com ele. Aqui a gente trocou de micro-ondas, porque o nosso antigo micro-ondas queimou. Agora tá com esse aí que não esquenta direito. Ele é tão pequenininho, ele não é muito potente o bichinho. Aqui embaixo a gente guarda as coisinhas da Laura. Aqui tem a nossa geladeirinha. Aqui a cartinha da Susan, ela mandou pra gente, a Susan, pessoalmente. Assinado à mão, como vocês podem ver. E aqui tem esses ímãs de geladeira que o meu irmão trouxe também, que ele foi de Las Vegas e do Trato Feito. Aqui em cima da geladeira a gente deixa aquela mesinha, que também é do café da manhã. Esse foi um vídeo que a galera curtiu pra caramba. Sim, um dos vídeos mais vistos aqui do canal. Café da manhã com 10 reais, né? Foi bem legal. E aqui a gente tem uma decoraçãozinha. Esse aqui foi um galho que a gente pegou de marco e pintou de amarelo. Pintou e colocou aqui. E olha só, às vezes coisinhas que você acha na rua, você pode transformar em decorações legais pra sua casa. E tem esse copão aí que a gente toma um copão de Coca-Cola, né? Sim, esse copo tem uma história engraçada. Porque a gente tava lá em Nova York e a gente foi assistir o jogo do Knicks. A gente não comprou porque, tipo... E a gente não comprou a Coca, né? Porque... A gente não comprou a Coca por questões de... Pobreza financeira. Financeira. Tipo, um copo desse aqui era 20 dólares. E a gente pensou, meu, 100 reais num copo, né? Não vale a pena. Mas a gente tava lá assistindo e de repente um casal foi embora e deixaram de lixo esse copo. E o José pegou, óbvio, agora a gente higienizou e usa todos os dias. Essa aí é a casa mais estranha do universo, onde se tem taças e não se tem copos. A gente comprou pro vídeo que a gente fez de dia dos namorados, confundi. E agora a gente tem taças. Você falou assim, comprei pro vídeo do dia dos namorados, confundi. Confundi. E a gente deixa essas taças aqui em cima pra justamente não quebrar. Porque agora eu tô tentando mantê-las intactas o mais tempo possível. Lá em cima tem aquele nosso quadrinho love, que tem uma foto ridícula minha ali com chapéu de ursinho. Uma foto do nosso casamento, uma foto aleatória da praia e uma foto nossa juntinha. Esse é o nosso primeiro ano juntos. Sim, nossa segunda casa, aquela foto lá. Uma coisa que o pessoal tem bastante curiosidade e me pergunta é sobre esse backsplash aqui que a gente fez. E esse aqui ele não é azulejo específico pra parede. Esse aqui é um piso que a gente comprou. Sim, foi R$17,00 o metro. Sim, e a gente precisou o que? De uma caixa, né? Sim, é. Foi R$50,00 tudo. E a gente conseguiu dessa forma fazer uma paredinha de tijolo legal e super barato usando piso de chão mesmo, simples. E aqui tem uns três quadrinhos que a gente adora muito, que aqui nessa casa sempre tem café fresco. Só que não. Só que não, mas é o que tá dizendo ali. Tem um quadrinho aí legal que parece um enferrujado, mas não é. E essa aqui que é a verdade de algumas vidas, ó. História da minha vida. Nove da noite, onze da noite, uma da manhã. Duas da manhã já tá parecendo uma teuda. Desafirante. Foi assim que ele casou comigo. Mentira. E olha só que belezinha que já tá a nossa horta vertical, hein amor? Nossa, ela cresceu muito rápido. Olha só que linda que já tá. Uma melhor. A gente fez faz umas duas semanas e ela já cresceu bastante. E a gente colocou com esse pallet, eu achei que ficou super legal. A gente invernizou o pallet, prendeu os vazinhos e ficou aqui toda uma área de hortifruti pra nós. Olha o tanto de hortelã que a gente tem. Não, esse aqui hortelã dá pra vender, véi. E a cebolinha também, não dou conta de colocar tanta salsinha na comida. Sim, e eu adoro ter a nossa hortinha porque dessa forma a gente consegue ter os temperinhos frescos aqui em casa. Se você tem apartamento, essa aqui é uma excelente opção pra você fazer aí na sua casa. E ter aí uma opção saudável pra você temperar a sua comida. Tá entardecendo e um dos privilégios que a gente tem aqui é que o pôr do sol aqui é maravilhoso, né amor? Nossa, é muito lindo o pôr do sol aqui em Foz. Eu amo a minha cidade, eu acho que ela é muito linda. E de vários lugares que eu já visitei, essa aqui é uma das melhores cidades pra se morar, né? Sim, com certeza. A gente ama Foz. A gente já falou isso mil vezes, a gente é um dos maiores divulgadores de Foz. Porque toda vez a gente fala, a gente ama Foz. Sim, é maravilhosa essa cidade. E ó, deixa eu continuar aqui falando que a gente colocou esse dispenser da água do ar-condicionado. Dessa forma a gente consegue reutilizar essa água aqui pra várias coisas. Eu acho muito legal a gente dar água pras plantas, a gente limpa a calçada, tudo com essa agunha aqui do ar. Essa aí eu vou filmar mais de longe porque talvez seja a parte menos abastada aí da nossa casa, né? Aqui é a nossa lavanderia. Nossa área de serviço. Bem simples, só tem máquina de lavar, um tanque. Aqui a gente colocou uma prateleirinha de madeira que a gente mesmo fez. E aqui a gente coloca todos os nossos produtos de limpeza. E numa parede da lavanderia a gente colocou preguinhos e dessa forma a gente consegue pendurar a vassoura. Aqui tem uma roçadeira. Roçadeira? Rastelo. Aqui tem um rastelo, o nosso rodo. Tudo fica meio que organizado. Nosso pano de chão, super novinho. Morre uma toa, né? Nasce um pano de chão. O papainho tá apaixonado por você. É, o papai tá apaixonado por você. Coisa maravilhosa do pai. E eu falei pra Ana que agora a gente tá transformando aqui atrás no nosso oásis, né amor? Olha que lindo que tá aqui atrás. Quem viu o que era isso aqui antes? Aqui antes tudo era mato. Mas aos poucos a gente tá transformando essa nossa casinha na nossa mansão, né? Sim, tá ficando demais. Nossa mansão de 60 metros quadrados. Aqui tem a piscina, a nossa famosa piscina que o José que instalou. E foi a melhor coisa do mundo a gente colocar essa lona porque a gente mantém a nossa água limpinha, né? Sim, e a gente colocou a lona, ela tá coberta agora porque apesar de eu estar usando blusinha de alcinha, é inverno aqui em Foz. E a água tá bem gelada, né? Geladaça, ontem eu tive que mexer ali, rapaz do céu. Muito gelada. Então a lona aí fica coberta, mas a gente tá usando bastante nos dias que faz calor. Uma coisa que eu falei pra Ana é que tipo, aqui agora na grama ia ficar muito legal se a gente fizesse tipo uma mesa com banquinhos ou colocasse duas espreguiçadeiras. É, ia ficar legal aí pra gente utilizar. Ia ficar bem legal. E quem não assistiu o vídeo do José fazendo a piscina vai ficar linkadinho aqui no box de informação junto com todos os outros vídeos que eu mencionei. Inclusive com o vídeo também da gente fazendo essa nossa área gourmet, aqui a nossa área da churrasqueira, onde a gente fez aí faz alguns dias essa parede de tijolinhos, colocou essa bancada de madeira. Todos os gastos que a gente teve, todo o trabalho, tá tudo lá naquele vídeo, então corram lá conferir. Essa madeira que a gente comprou uma madeira simples de pino, só envernizou ela e prendeu aqui e ficou uma bela de uma bancada pra gente poder fazer os nossos churrasquinhos. E daí também teve esse cooktop que foi uma pechincha que acabou o gás, por isso que a válvula tá ali em cima. E eu não sei porque que as cadeiras não estão aqui. É verdade, a gente colocou pra dentro que a gente tava limpando. Ali a nossa churrasqueirona que a gente já fez aí duas inaugurações. Aqui atrás ficou perfeito, né amor? Ficou, a gente já fez hambúrguer, já fez carne nessa churrasqueira, tem bastante vídeo legal aqui pra vocês conferirem. E aqui também, ó, vocês podem perceber que toda a temática da nossa casa é baseada em madeira, né? Madeira que a gente acha na rua. Bem-vindo ao mundo dos moquiranas. Madeira que a gente acha na rua e transforma em decoração. Essas flechinhas aqui foi a mesma coisa, o José achou a madeira na rua, ele cortou e transformou aqui numa decoraçãozinha legal aqui pra trás. E o que é essa porta aí? Essa porta aqui é a oficina do José. E a gente não vai mostrar hoje aqui nesse vídeo nem nesse canal. Isso, porque ele tem um canal aqui no YouTube onde ele faz as coisas dele, faz faca, faz tudo nessa oficina aqui. E ele gravou um vídeo limpando e organizando a oficina dele. Então vocês vão lá se inscrever no canal dele porque o vídeo vai sair ainda essa semana. E assim, vocês estando inscritos, vocês vão ser os primeiros a poder conferir aqui como que é por dentro dessa oficininha. Ficou linda demais, limpinha. E a última parte do nosso tour tinha que acabar aqui, né? Na nossa área de churrasqueira. Porque eu acho que é uma das coisas que melhorou muito aqui na nossa casa, ter esse espacinho. Tanto pra gente gravar os vídeos, quanto pra gente se divertir nos finais de semana. Aqui tem um mármore, que a gente colocou esse cooktop que a gente achou baratinho pra vender no site de compra e venda no Facebook. Aqui tem a nossa churrasqueirinha que é pré-moldada. Uma bancada de madeira que a gente colocou aqui do lado. A gente colocou esse quadro aqui, ó, de cerveja, que eu acho que combina perfeitamente com essa área aqui. E aqui a gente também colocou uma prateleira de madeira que a gente fez. Essa madeira aqui a gente fez um acabamento diferente, a gente queimou ela. E ficou super legal, destacou os veios da madeira. Aqui tem uma pia, que é bem útil pra quando a gente tá cozinhando aqui fora, né? Encher panelas e limpar as coisas. E aqui dentro a gente colocou algumas panelas e utensílios domésticos pra gente usar aqui fora. E essa é a visão geral de como que tá aqui atrás de casa. Tá muito legal, cada vez a gente vai tentar melhorar mais pra ficar bem aconchegante pra nós, né amor? Sim, mas eu acho que assim já tá muito bom pra gente. A gente gosta muito da nossa casinha, é uma realização de um sonho. Contém vários vídeos aqui no canal como que a gente conseguiu comprar essa casa. Então se você tem o sonho de você conquistar a sua casinha, você também pode conferir e tentar pegar algumas dicas aqui do que a gente fez pra você conseguir comprar a sua casa também. Então é isso, hoje eu abri mais uma vez as portas da minha casa pra vocês. Mostrei detalhe por detalhe onde que a gente comprou, tudo que a gente fez. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que sirva de inspiração pra você fazer aí seus do it yourself na sua casa. E deixar com a sua cara aí de uma forma econômica, sem gastar muito dinheiro pra decorar. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aqui no canal se você ainda não estiver inscrito. Ajuda a gente a chegar na nossa meta aí de um milhão. E eu tenho certeza que vocês vão curtir muito os próximos vídeos também. Um beijo e até mais. Tchau! Valeu!